Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao AdLibiton. Musicalmente falando, tocar outside quer dizer, tocar sobre escalas, sobre acordes que estejam harmonicamente distantes de determinados acordes que vão nos servir como centros tonais. Embora o conceito seja simples, existem algumas particularidades que vão nos ajudar a enxergar e a explorar essas possibilidades sonoras que esse tipo de pensamento pode nos oferecer quando a gente quer tocar outside. E esse é o assunto do vídeo de hoje, tocar outside. Bom, e agora antes de começar a nossa aplicação, a gente vai ver a constituição do modo dórico. Eu escolhi o Ré dórico, como eu já comentei, porque ele é bem didático, ele só tem as notas brancas do teclado. Logo, a nossa oitava, que é dividida em 12 semitons, quando a gente faz uma escala de 7 notas, a gente vai deixar então 5 notas de fora. E são essas notas que ficam de fora, que são as notas outside, as notas que a gente vai tocar quando a gente quiser criar essa tensão. Bom, a gente pode reparar três coisas curiosas em relação ao modo dórico. Três coisas que dão essa característica, essa estabilidade. A primeira é essa simetria do modo. Olha, a gente repara que ele é todo constituído por terças maiores e menores. Então existe essa simetria, terça menor, terça maior, terça menor, maior, menor, maior. E além dessa simetria com as terças, ele tem também, ele possui dentro dele, essas quintas sobrepostas. E a quinta, como a gente sabe, é o intervalo mais consonante que existe. Então, faz um modo ainda mais estável. Então, por exemplo, olha, a gente tem Ré, Lá, Fá, Du, Lá, Mi, Do, Sol, Mi, Si, Sol, Ré. Outro aspecto interessante. Mais uma vez, a gente tem essa sonoridade bem estável. Esse modo, então, a gente diria, genericamente, ele é um modo bastante chão. Um modo cuja sonoridade se estabelece fácil. Bom, e uma outra questão em relação ao modo é que ele possui esses três conjuntos de pentatônicas dentro dele, o que faz dele também um modo bastante estável. Olha só, Ré menor. Depois nós temos uma quinta acima, Lá menor. E depois nós temos uma quinta acima, o Mi menor. Então, vejamos. Pentatônica de Ré menor mesmo. Lá menor. Mi menor. Tudo isso é muito interessante. Talvez isso explique essa procura por esse modo quando se trata de tocar outside, buscar. Porque, afinal de contas, toda música modal funciona diferentemente da música tonal. Não existe a relação da sensível-tônica. Aquela relação que é a relação mais forte, a cadência mais forte que existe, que é da dominante para a tônica, do quinto grau para o primeiro. Isso não acontece na música modal. Ela caminha de outra forma. Existem as cadências, tudo. Mas existem outras relações, as funções harmônicas. Então, ao fazer esse... Tocar outside, ao criar essas notas, essas tensões, nós estamos criando sensíveis para a tônica. Criando tensão que está pedindo o relaxamento. Então, talvez, por esse modo ser tão estável, ele também seja tão procurado na hora de desenvolver esse tipo de pensamento. Essa é uma teoria. Bom, então, agora a gente vai procurar aplicar. Vai procurar tocar outside, dentro desse modo dórico, como a nossa escala primária. Assim como nós temos o 1, que é o jônio, o ré, o dórico, agora o ré, ele não está mais como o segundo grau desempenhando papel, é o segundo grau do modo da escala maior. Ele é, como se fosse o jônio, a escala maior. Ele vai gerar uma série de acordes, um campo harmônico. E ele vai ser o grau número 1, o modo de referência. Então, esse conjunto de notas é o conjunto de notas que está dentro. Consequentemente, as notas que ficam de fora, por isso que eu escolhi o ré do dórico, são essas aqui que são as notas pretas do teclado. Então, o método consiste em você tocar, quando você quer tocar outside, notas que estão fora desse conjunto de notas. Dessa tonalidade ou modo. Você pode fazer isso de forma livre, num primeiro momento. Então, por exemplo, e você deve fazer com todos os tipos, estilos de música. Imagina que é uma valsa, ou um samba, ou os padrões de jazz, algum jazz modal, algo desse tipo. Mas procurar variar, não só fazer em cima do jazz, por exemplo. Então, vamos fazer aqui. Você pode começar de forma livre. Então, por exemplo. Você deve, então, sempre se lembrar que para tocar outside, você deve vir de inside, deve vir de dentro. Isso vai reforçar, vai dar mais força a essas cores, quando você, então, sair das notas do modo. Você pode estabelecer padrões. E aí, uma vez estabelecido, você pode também fazer da seguinte forma. Utilizar o que o americano chama de sidestepping. Que é dar uma pisada ao lado. Ou seja, você está fazendo um padrão, e ao invés de pensar que você vai tocar notas que estão fora, você simplesmente vai pensar que você vai tocar paralelo. Então, por exemplo. Essa é a frase. Fá, sol, mi, fá, lá, mi, ré. Agora, eu vou transpor essa frase meio tom abaixo. Da mesma forma, você deve fazer, pode fazer meio tom acima, então. Ficou legal também. Olha só. Uma ideia, uma possibilidade. Então, sidestepping, você pode pisar ao lado, simplesmente fazer. E você pode, ao invés de escolher muitas notas, ou escolher todas as notas que estão fora, você pode escolher apenas duas. Então, por exemplo, estou tocando aqui o dórico. Aí, de propósito, agora eu vou escolher o lá, bemol, e o mi bemol, que está bem do lado do ré, vai provocar uma tensão, também já dá um pouquinho de uma inflexão do frígio, com essa segunda menor. Então, por exemplo, eu vou tocar uma frase, venho tocando lá. Você já vai, então, trazendo outras sonoridades, que é disso que se trata. Abrir a cabeça, buscar novas sonoridades, novos pensamentos que possam te levar a outras sonoridades, outras possibilidades sonoras. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer para encerrar, e para a gente tirar proveito dessa estabilidade desse modo, é conservando as notas, conservando o modo. Então, você continua pensando que você está no dórico. Você vai deslocar apenas, aproveitando toda essa estabilidade que vai se conservar, você vai deslocar apenas o baixo, meio tom acima. Então, por exemplo, Interessante, já dá uma sonoridade aberta, meio híbrida. Se você quiser variar, fazer uma espécie de cadência, ou um vamp, ou uma intro, você pode fazer, como um exemplo simples, meio tom acima agora. Então, por exemplo, eu tenho o Ré dórico, em cima, em vez de eu tocar o baixo, o Ré, eu toco meio tom acima, Mi bemol. E agora eu toco meio tom acima, então eu vou tocar o Mi bemol dórico. E essa é mais uma possibilidade que você pode utilizar quando estiver buscando por novas sonoridades, sobretudo com o modo dórico, você pode fazer valer essa sonoridade estável do modo, toda essa simetria, e aproveitar e brincar um pouco com os baixos, procurar algumas tensões, criar tensões. Além do próprio conceito de tocar outside. Você deve, então, ver as notas que fazem parte do modo, e procurar tocar as notas que estão fora, fazer conjuntos. Você pode ver, assim como nós fizemos com os outros modos, quais as tríades que se formam. Por exemplo, aqui, quando a gente toca outside, a gente tem a tríade de Mi bemol menor, tem a tríade do Sos, então a gente pode pensar. E assim sucessivamente. Você deve explorar as possibilidades que esse tipo de pensamento nos oferece. E se você gostou de mais esse vídeo, você pode compartilhar e ajudar a espalhar essas informações aqui pela web. Se você quer ser avisado sobre os próximos vídeos que virão ao ar, você pode se inscrever no canal. E se você quer participar, você já sabe, você pode fazer isso através dos comentários, ou pode ainda enviar um vídeo para esse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a web. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí